Primeiro eu quero falar com você, que está pensando em tirar a sua própria vida. Eu já pensei o que você está pensando, por isso eu posso te ajudar. Durante mais de 20 anos eu venho ajudando pessoas em cerca de 20 cidades no Brasil e agora aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E por que eu posso te ajudar? Porque eu sofri na pele o que você sofreu. Agora, eu quero falar com você também, que conhece um potencial suicida, ou uma potencial suicida, às sextas-feiras, na rua Espigão, 741, no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. De seis da tarde às oito da noite. Para maiores informações, você vai clicar num link que vai aparecer com a parte aqui do vídeo. Você vai entrar num grupo de WhatsApp que nós vamos te dar maiores explicações. Não faça isso que você está pensando em fazer.